Olá, crianças, tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro, vamos lançar o de português. Vamos continuar a revisão, né? Nós estamos nos preparando para as provas. Então, vamos lá. Vamos hoje dar mais uma passadinha aqui, ó, no substantivo coletivo, gênero substantivo e o número substantivo. Vamos lembrar mais uma vez. Vamos fazer bastante exercício sobre isso, né? Substantivo coletivo, né? Substantivo coletivo é uma palavra no singular, mas que ela representa um conjunto de seres de uma mesma espécie. Certo? Vamos ver. Coletivo de letras, alfabeto. Coletivo de mapas, atlas. Coletivo de alunos, classe. Coletivo de bananas, peca. Então, eu tenho letras, várias letras, formando um, alfabeto. São vários mapas, então, nós chamamos de atlas. O conjunto, né? De mapas, chamado atlas. Alunos. O conjunto ali de alunos vai ser chamado de classe. E bananas? As bananas lá formam uma peca. Chamamos de peca. Certo? Então, esse é o coletivo, né? É uma palavra no singular, mas que representa um conjunto de seres de mesma espécie. Certo? Agora, gênero substantivo. Vamos lembrar o que é gênero substantivo. Gênero o quê? Se é masculino, se é feminino. Certo? Então, eu tenho, eu tenho boi, gênero masculino. Vaca, gênero feminino. Homem, masculino. E o feminino? Mulher. Poeta, masculino. E o feminino? Poetiza. Ator, masculino. E o feminino? Atriz. Né? Ok? Lembraram, né? Agora, vamos lembrar do número do substantivo. Número. Ele tem singular ou plural. O singular, olha aqui, ó. Bombom. Eu tenho um bombom. Singular. Quando eu falo bombons, eu tenho plural. Tenho mais de um. Bombom. Certo? Papel. Papel. Agora, eu tenho mais de um papel, eu tenho papéis. Sabor. Singular. Plural. Sabores. Ok? Então, bombom, bombons. Papel. Papéis. Sabor. Sabores. A gente sabe que no plural tem variedades, né? Então, quando você passa o plural, não fica igual todas as palavras, né? Nessa palavrinha aqui, por exemplo, ela é terminada em M. O M subiu, ó. Subiu. Acrescentou N, S. Aqui. Termina em N. O N sumiu. Acrescentou o quê? I, S. E como ficou, papéis? Pés. O E ficou acentuado. Certo? Aqui. Terminado em R. Vou continuar com R. Só vou acrescentar o E, S. Ok? E assim é que os outros também, né? Terminado em R, que nós já também fizemos revisão também. Sobre eles. E, isso aqui vai ser a referência da atividade de hoje. Então, as atividades que a tia passou hoje pra vocês, é referente ao quê? Coletivo. Gênero substrativo, masculino e feminino. E número substrativo, que é o singular e plural. Ok? Então, vocês vão lá agora, no roteiro de atividades. Vão copiar essa atividade em um caderno de português e desenvolver. Tá ok? Tá tudo relacionado ao que a tia falou aqui. Né? Coletivo. Masculino e feminino, né? Que é o gênero. E plural, singular, que é o número substrativo. Tá ok? Então, vamos lá fazer nossa atividade hoje em português. Revisamos a prova, hein? Revisamos a prova, hein?